Salve família, rapaziada, esse aqui é meu canal de vídeo, então já dá uma olhadinha aí ó, se você tá inscrito, ativa o sininho e só a Gangue do Mega vai deixar aquele likezão animal, se não deixar, eu vou quebrar teu pau, quer dizer, eu vou te meter o pau, tamo junto é nóis família, fica com o vídeo, babãe É a Gangue do Mega, você tá perdido, pode correr se eu puxar com o grito, mestre raiz, eu te transformo em loot, mando o bandeirão depois... Faltou algum? A Moco, vocês usam a Moco, tropa? O Mega não gosta da Moco porque quando tá muito longe, aí marca a cabeça e a cabeça do cara some, eu gosto de ficar vendo a cabeça do cara Falei, mano, tu é gay, deixa eu te beijar, né? Pra mim poder pegar ela, porque tipo assim, se eu não vejo a cabeça, eu não consigo acertar a cabeça, tropa, aí eu tenho que ficar olhando A hora que eu vejo, aí se eu conseguir ver a cabeça, eu consigo ir bagaçar a cabeça, tá ligado? Se não, não vai, enrosca Ah, isso aqui tem que colocar... Não, peraí O Mega evoluiu? Hã? Evoluiu? O que que é isso? O que que evoluiu? Evoluiu Aonde? A qualidade da sua live Por quê? Por que que evoluiu? Tô entendendo, não A Pela tá muito louca Ó, Pela Ué O homem sumiu, tropa Sumiu Tá, loguei Agora deixa eu pôr o chat de novo aqui, ponto Agora você parou de treinar Parei, mano Eu vou voltar segunda-feira focado O que que evoluiu na minha live, pelo que eu não vi? Hum? Evoluiu Mais o quê? Dando 360 que você nunca viu Eu sou o Will, oh Dando 360 aqui Dando 360 ali Ah, agora eu entendi Tomar teu cu, filho da mãe Ah, o que evoluiu, viado Evoluiu mesmo a qualidade Ficou um pouquinho melhor Você viu que o meu Webcam pra um lado assim, ó Tomar no teu rabo, filho Eu achei que o cara tá falando coisa séria Falei, não O que aconteceu com o meu lado? Achei que tava até caindo Ai, minha cabeça tá coçando Acho que é pioio Qual que é a música que você tá mais ouvindo no momento, Pelo? Evoluiu Ah, não Ah, não Meu Deus do céu É o Hayato, né? Botei Que Hayato, não É o Kla? É o Kla? É o Kla, botei O Hayato Olha, você fez uma tatuagem na coxa? Uhum Gostou da florzinha? Gostei Ela vai até onde? Cadê? Cadê o... Cadê o rabo da flor? Ela tá um pouco pra cima Hum, que linda a sua florzinha Nossa, depois eu vou ver Obrigado Você viu de quem que eu tô jogando, Pela? De Will? Tô jogando de Nobro, a Pelo A, sem a calça anjo Eu achei que era o Will A brisa vai no pé de frio Olha lá Olha lá Olha lá Olha essa música aqui É Pelo Essa aqui Olha o meu personagem Ó Faz o 360 Na minha frente Na minha frente Vai Vai Remolando Ô Mega Vai te perder, meu Ai Você senta no meu baile, mano Mas o Isso é muito muito Essa filha Olha Pelo Pode falar essas coisas pra mim Eu tenho problema mental Mano Eu já falei pra Pelo Que eu tenho problema mental E aí fica me falando as coisas Nada a ver Ai, Trope Eu vou passar mal nessa live aqui, mano Meu Deus do céu Eu tô chorando Ai, meu Deus Eu respiro Ô, Trope Não, a mão não vai Ah, não, meu Deus do céu Trope Depois ela vai fazer um react Ela vai fazer um react Cara tá na guaritá Dou muito dano com a minha grossa Mano, por que eu vou parar esse colete 1 aqui, velho Não tem colete Hum, quem que é aquele cara Quem que me matou, mano Caralho De onde que veio esse cara, mano? Oh, yeah Tu só tomou uma na boca Ah, Pelo Isso aqui é hack Isso aqui é hack, Pelo Ah, Trope Isso aqui é hack Ah, duvido O cara me dá um tiro desse aí Nesse nível Hum Não tá com Não tá com cara de ser jogador caro, não E eu acho que é hack Vocês acham que é hack ou não, Trope? Ah, Pelo Eu não morro assim, não Tão fácil assim na minha vida, não Por 3 anos de Free Fire O cara chegou e me dá um A não ser que seja uma nova revelação Ou for o tiro mais cagado da vida dele Eu acho que ele é hack, mano E ele não tá com cara de ser Pro Play desconhecido assim, mano Tá a movimentação meio cansada, Pelo Ele tá com ele aqui a boa Tá boa? Você tá achando? Ele não dá 360, ó É Família, fala tu Vocês acham que é hack ou não? Eu acho que é Você acha que é ou não é, Pelo? Eu acho que não Não? Eu acho que é Porque ou não Ah, não, pode ser Sei lá Eu vou esperar um pouco ele matar alguém Pra mim não reportar também, né, Trope? O cara tomar ban à toa, né, mano? Mas se ele for, eu vou mandar Se não, sei melhor ainda Se ele for, eu vou tirar uma foto E vou mandar pro cara da Garena Banir ele na mesma hora, mano Vou mandar a foto Mostrar até a live Falar, ó Tô em live aqui Me matou na live Eu tô, Trope? Tô rumo ao desafiante, mano Vou perder mó ponta agora Por causa desse for hack, mano Ainda se não for, beleza, né, mano? Pô, daí o cara não é mérito Mas, mano Sacanagem achar hack Ele tá rápido mesmo Ele tá rápido? Você tá achando? Aham Não, pra mim tá normal, eu acho A velocidade dele tá muito rápida, rapaziada? Oxi! É É Agora acho que não precisa mais duvidar Caralho, ele vai lá matar Que poeça Nunca vi um aqui desse aqui, não, mano Voa, moleque Voa Marpilio, eu acho que ele vai matar Os factores, ele é atropelado, mano Tropa É Realmente Meu Deus Entendendo mais nada Entendi muito bem Olha isso Mano, ele vai lá matar os facturianos, véi E qual morreu? Meu Deus E qual morreu? Olha lá Ah, por isso que ele mata Andando ali pra o velho atirando Caralho Nem a factore tá mais segura, tropa Olha aí Nem os factores tá mais O cara teve o empenho De ir atrás de um carro E lá matar os facturianos, mano Meu Deus Alguém me ajuda, tropa Chama a polícia Chama a polícia Não é hack Não é hack não, tropa Não, esse aqui é o novo personagem É o Messi? Não, é o Pumbo, pô É o Messi, o E-T É o Messi, homem Não, porque o CR7 já tá roubado, né, tropa Ele lançou o Messi aí, ó Pra competir com o Cristiano Ronaldo Papo é, ele tinha que lançar o Messi, né Nem falo isso, homem Você é louco Cristiano Ronaldo, o cara já tá aí Vai lançar o Messi Pronto, acabou o jogo Vai virar o... Mano, vou mandar Nossa, mano Eu vou voltar a live aqui, tropa E vou mandar ele pra Garena Nossa, mano A Garena vai banir com gosto isso aqui Mano, eu só queria saber Se é essa surtada Não, vamos assistir ele Até o final Pra nós banir ele Ah, não Quer dizer, é porque tu falou que ia voltar a live? Não Vamos banir esse... Eu vou mandar pro cara Pra ver se o cara da Garena tá online agora Eu vou mandar o vídeo dele voando, viado O cara vai ficar bolado, mano Quer ver? Deixa eu achar aqui Deixa eu achar o... A contato aqui da Garena Vou mandar pro Rafa É o Rafa Não é mais o Matt, né? Agora não é mais o Matt, tropa Agora é o Rafa O Matt foi E agora ficou o Rafa Matt e Rafa Matt e Rafa? Eu fui jogando Sai fora É... Caralho, mano Muito roubado Pera aí Vamos mandar um áudio Fala, Rafa Mano, seguinte Tô em live agora Meu Deus Vou mandar um áudio pro cara Tô em live agora Agora O cara falou Quem que é esse maluco? Esse cara tá perdido Fala, Rafa Mano Tô... Fica quieto, velho Deixa eu andar aqui Fala, Rafa Mano, ó Tô em live agora aqui, velho Ó, tamo com 26 mil pessoas Eu dando um push aqui, mano Pra pegar o desafiante aqui Fazendo conteúdo mó maneiro Tá ligado? Aí Caio aqui O cara me matou Agora eu vou perder mó ponto Tô com mais de 4 mil pontos E, mano O hack é apelão, velho O cara voa de carro O cara faz a miséria toda Se tu puder dar um buzzão nele aí pra nós, mano E dá uma conferida Se o parceiro dele também não tá Tipo, jogando direto Com ele todas as partidas Porque eu tô achando Que o cara tá jogando Pra upar ele mesmo Tá ligado? Aí tu vê aí E se puder dar Já o famoso na lenda aí É nóis Vou te mandar o vídeo aqui Da live, beleza? É, né? Bora Vamos ver assim 1, 2, 3 e já Fazer movimentar, irmão Então para, mano Tu fica dando zumbly pra cá, mano Isso não é... Nem fudendo ainda te enganecer Pega a visão, sai fora Pega a visão, sai fora Agora eu entendi, mano Meu Deus, que foi essa, mano? Pera aí Mano Agora eu entendi, velho Ah, isso aqui foi... Não, não, não Ele não tá x1 com o cara ali não, velho Não é seu Não é x1, velho Nem fudendo que tá x1 Agora olha a tabela Olha a tabela e olha a vida do cara Meu Deus do céu Viu a vida do cara, Mega? Onde vida o cara tava? E ele tava com 200 Mano Mano Eles viram o título Porque ele não matou o cara Porque ele não matou o cara com 1 de vida O cara tava com 1 tiro Meu Deus do céu, mano Viu a vida do cara? Não, cara Não, não, beleza Não vou falar, tipo assim Que ele não matou o cara Mas o que que ele fez ali, velho? Porra Nem pra ele passar uma graxa na mão, pô Não, o 360, beleza Que ele dá um 360 Mas tá Mas o homem, que lentidão Aquela ali, Jesus Não, parecia que ele tava Esfregando num tablet Assim, com a mão Passando pro lado A foto, meu pai do céu Vamos ver de novo Vê de novo Oi, esse que ele tá falando Você é minha irmã, Pela? Tá, mano Pega a visão, mas Não é a gente desse não, pô Isso aqui é free fire Ô, trompinha Isso aqui é free fire A gente desse O homem tá insano Vamos ver de novo Você fica dançando pra lá e pra cá Você fica dançando pra lá e pra cá Pega a visão, cara Ah, não, cara Não, cara Não, cara, não Não Rampo meu olho, cara Meu Deus Por que que o cara foi girar A câmera mobile, pô, pô? É mobile, mano Meu Deus Não, não tem como não ficar puto, mano Nossa senhora Mano, por que Ele deve ter errado Ele tem que cair do celular no chão, velho Não tem como Era só da... Mano, o que que ele foi girar um 360 No meio do cara? Não, beleza Cortar pra um lado e correr Tá ligado a beleza Mas o que que vai me dar um 360 de frente pro cara tirando, mano? Não faz, não tem noção Trope, alguma coisa aconteceu, família É certeza Não querendo dizer Mas, mano, não é normal Não tem no mobile Não, não, calma Calma que eu tô putando Ó, pera aí Agora me explica Tá, 360, beleza Vamos supor que... Pra que que você dá 360 no mobile? Isso que eu quero saber Porque no emulador a gente se fica liso Ah, não, não, não A gente se deu no mobile não precisa 360, não Não, não, não Não, não Não, não, não Não pode ser, não Vou ver de novo, velho Deve ter acontecido Aconteceu alguma coisa, mano Não, quem é mobile aí? Se você dá 360 A sense fica mais lisa, tropa? O que que é que é isso aí? Não é possível É só pra ficar mais bonito, Mega É pra ficar... É que ele se inspira no emulador Ah, ele se inspirou Daí ele tava criticando Daí ele falou Ah, mano, quer saber? Eu vou se inspirar no apelo Então vou dar um hit dance insano Caralho, mas ele podia ter feito aquela agachadinha Que você faz, né, apelo? Ele tinha que ter feito a agachadinha, velho É, se ele tivesse feito a agachadinha Tá dado mesmo Mas esse aqui foi... Nossa, ele apelou num nível expert, mano Meu Deus do céu Não fica lá Os cara falou que não fica, ó Os cara falou aqui na live, ó O mobile não fica mais liso Então por que que ele foi me dar um 360 No meio do X1, mano? É impossível Ó, vamos ver de novo Mano, deve ter... Não, eu tenho certeza que tem uma explicação Ou caiu o celular Ou não sei, mano Bugou a câmera da LBFF Porque não é possível, mano Deixa eu ver Mega, tu quer ver um bom? Quero Deixa eu ver só mais uma vez esse aqui Só pra me analisar Última vez, mano Pera aí Então para, mano Se ele peidasse assim Matava o cara, mano Pô, se ele peidasse Tipo, ó Beleza Aqui, ó Até aqui tá tudo bem Ele deu um tiro Puxou a panela É movimentação Aí, beleza Só que, ó Agora que eu não entendi, ó Cara Ele pula e vira Olha lá, olha lá Olha aí Ele dá um pulo De frente pro cara Indo reto pro cara Né? Dá Aí do cara Mano Aí do cara Meteu o O A música de Igor X, viado Foi a tela Foi a tela Não, mas então Alguma coisa aconteceu Tropa Ele não quis dar um 360 É impossível, mano Impossível Não tem porquê Olha lá, ó Ele deu 360 E morreu, mano Nego 360 É perfeito Os caras não vai pro seu, mano É vermelho na tela Em sequência de copa Esse é o Mega Da conta gemada Que te mata na bala Ou no murro na faca Yeah Cê perde teu cap Sou ra E sou mestre Jogando muito Tô fora de série Então volta pro lobby Respeita o império Gangue do Mega S2 pros meus leitos Sempre evoluindo Sem desmerecer É que de vitória, mano Eu tenho seis Hoje eu tenho milhões Dezói se para o medo É que de...